Música Muito bom dia amigos e amigas que acompanham o canal Mike Drones, tudo bem com vocês? Espero que sim, plataforma de pesca aqui, nossa cidade de Mongaguá logo cedinho pela manhã pessoal, olha o solzinho lá, hoje já está entre nuvens e hoje vai ficar assim o tempo, sol entre nuvens com 40% de possibilidade de chuva hoje pessoal, então o tempo vai mudar para segunda, terça e quarta, hoje vai estar fechado o tempo assim, vai estar aquele ventinho gelado nessa cidade e olha como é que está lá para o lado de Itanha, já está bastante fechado meus amigos, olha só que top meus amigos. A marezinha no momento está seca né, olha lá, está bem baixa aqui a marezinha, mas no período da tarde aí ela vai subir viu pessoal, vai subir e vai encostar aqui na mureta aqui, vai chegar na faixa aí de 1 metro e 50 e vai encostar na muretinha aqui da cidade de Mongaguá, não vem com aquela força né, para fazer aquelas explosões, mas ela encosta na muretinha assim né, olha que coisa linda a garcinha, ela está logo se alimentando aqui, logo pela manhã, olha que maravilha, que coisa linda né pessoal, que coisa linda, olha lá, o pessoalzinho já está chegando na praia aí, já está jogando uma bolinha, estamos cedo né, mas essa praia aqui, por causa dos quiosques, ela vai ficar um pouquinho cheia, a decorrer do dia aí, aproveitando aí que a criançada ainda está de férias né, aí dá para aproveitar um pouquinho o dia hoje, e ainda dá para ficar aqui né, se esquentar um pouquinho, dá para ficar aqui, se escondendo um pouquinho né, do sol, na parte de baixo da plataforma de pesca meus amigos, olha que show, logo pela manhã aqui na nossa cidade de Mongaguá, sozinho escondidinho lá, entre nuvens, mas vai esquentar um pouco hoje, olha que coisa linda, que tenhamos aí uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, um grande abraço aí para todos os amigos e amigas do canal Mike Drones, fui! para ter esse marzinho abençoado aqui, olha, fui!